E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera na nossa boate E hoje é o seguinte, vamos testar aí a blindagem dos novos blindadões aí ó Três novos blindados e vamos saber quanto que ele resiste, quantos tiros de RPG né Que acho que é o mesmo dano, a RPG é o mesmo dano da C4 se eu não me engano Eu já fiz vários testes então é praticamente o mesmo dano Bom, vamos também testar aqui quantos tiros você consegue resistir estando dentro né Tem uma janelinha ali, provavelmente esse vidro aqui deve ser blindado né Ali ó, da frente, é bem protegido, é bem difícil o cara te matar aqui E olha só cara, a blindagem desse caminhão mano, é simplesmente sinistro Galera, seguinte, hoje teve uma livezinha aí cara, foi muito legal, 1400 pessoas assistindo a live E ficamos duas horinhas aí, eu comprando tudo Eu não faço live tá ligado, eu fiz assim uma live surpresa, não avisei ninguém, vocês colaram Muito obrigado mesmo, valeu aí, tamo junto, quem sabe novas lives né Bom, seguinte galera, se você curtiu tudo que saiu desse DLC, não saiu muitos carros né Mas é uma boate bem legal, eu curti bastante esse DLC Vai aqui na descrição, você joga no PC, achei que moda resolve o seu problema financeiro Você pode parcelar um cartão, pode pagar no boleto, pacote 750 mil, até 20 bilhões Você vai ter grana pra comprar tudo e mais um pouco mano, é muita, muita grana mesmo Então é o seguinte ó, vamos testar primeiramente galera Quantos tiros esse furgãozinho aqui resiste, olha, é muito blindado mano Olha esse furgãozinho velho Olha esse furgãozinho Então vamos sair aqui Ó, a metralhadora dele Metralhadora Dá pra gente usar ela Top né Mas aí, começar a atirar Nesse furgãozinho Será que ele vai aguentar bastante porrada? Galera, ele não aguentou um tiro de RPG Ele deve suportar mais tiros de armas, tá ligado? Metralhadora, essas paradas Mas esse aqui Não aguentou um tiro mano Um tiro, um fucking tiro Seguinte Depois a gente dá uma zoada com a polícia, tá ligado? Pra ver se resiste bastante tiro aí Mas eu acho que ele deve resistir mais tiro de metralhadora Essas paradas Então um furgãozinho aí Um tiro de RPG já mandou ele pra Pra vala Ó, ele já tá aqui ó Caraca mano Eu nem precisei recuperar ele Ele já tá na minha garagem Vamos ver aqui o segundo mano Que é esse aqui Tem como você atirar né Bagulho doido mano Bagulho crazy Aqui pra você fazer os carregamentos né Vamos ver quantos tiros de RPG ele suporta Vamos lá hein Nossa véi Que esblindade é esse mano Um tiro de RPG já era véi Se o cara Fechar você com um tanque de guerra mano Já era Acabou É vala Caraca mano Cara o Insurgent Aguenta quatro tiros mano O Insurgent Aguenta quatro tiros de RPG Aquele bagulho é doido Blindagem Mequetrefe velho Na moral Que blindagem Mequetrefe Um tirinho só Ó A diferença é que quando explode A diferença é que quando explode Ele já tá aqui ó Precisa você pagar dinheiro pra recuperar Cara só falta esse caminhão Receber um tiro e explodir velho Mano Eu lembro Eu tô ligado que aquele caminhão Aquele caminhão lá A base Móvel Ela é bolada mano Vamos ver isso aqui ó Metralhadora Deve ter mais coisa aqui ó Bom Vamos ver quantos tiros de RPG Isso aqui suporta véi Caraca moleque Vamos ver Vai Não acredito véi Não aguenta um tiro cara Um tiro Tá de sacanagem véi Tá de sacanagem Cara Aquela base Móvel Ela aguentar muito tiro Muito tiro de RPG Mano Um veículo pesado desse aí cara Você tá numa sessão pública Eu não sei como é que funciona esses serviços aí Se você pode fazer em sessão privada Você tá numa sessão pública Aí Lerdão lá o bagulho Você tem que tá com muita gente pra fazer a segurança Mas o cara Sei lá Com helicóptero Um teleguiado Uma parada assim Consegue É Consegue resistir de boa véi Consegue resistir de boa Caraca moleque Bom Vamos Eu vou pegar ele aqui E eu vou chamar a atenção da polícia Eu não aguento um tiro galera Não aguento um tiro Tirambaço Depois eu vou ver quanto tempo eu consigo ficar Não tem um teleguiadinho não? Não Não tem teleguiado Projeito esses arames farfados aí Nem Aí ó O cara parou você ó Travou Já era véi Vou deixar a polícia atirar no Aonde eu tô dentro O bagulho é da hora man Caraca Você atirou ele O PC de dentro Vamos ver Cadê a polícia Quando chega Aqui Vamos ver Me atira aí Vou ficar em primeira pessoa Ah não dá pra ficar em primeira pessoa Vou dar Ó é blindado o vidro Ó blindado Blindado O vidro é blindado Ó Não tá me acertando Pelo menos isso Uma hora vai quebrar eu acho Mas não tá me acertando ó Quebrou Quebrou Mas é blindado O vidro é blindado Galera O vidro é blindado Aguenta tiro pra caramba Aguenta muito tiro O vidro é blindado O vidro é blindado Mas é aquela blindagem Que Que Vai O tiro vai batendo Vai batendo Vai batendo Até quebrar Tá ligado Não exige 100% Mas nesse caso É da hora Que se o Os NPCs encheram o saco Aí ó Ele não aguenta o tiro de RPG Vé Um tiro de tanque nele Já era maluco Bom Seguinte Agora Eu vou fazer esse mesmo esquema aí Galera Ficando dentro Com aquele furgãozinho Pra ver se o vidro também é blindado Mas eu acho que pelo menos Os vidros são blindados Mas mano Até aquele carro Tá ligado Aqueles carros blindados Que saiu com uma Umas laterais boladona Eles aguentam dois tiros mano Um tiro só É muito pouco É muito pouco Na moral Caraca mano Muito fraquinho Cara Tinha que aguentar Pelo menos uns dois tiros Galera Sério Tinha que aguentar Pelo menos uns dois tiros Mano Isso aqui não dá pra ver nada Vem ver a pessoa Cara Não dá pra ver nada 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 Aguentou uma explosão aqui O carro que fugiu perto dele Aguentou uma explosão Nessas explosões aí Passaram uma mina de perseguição De perseguição De aproximação Vamos lá Olha lá Blindado também O vidro Não Não Esse não é Esse não é Olha lá Esse aqui não é Esse aqui não é Esse aqui já não é É velho O caminhãozinho Deve ser Vou jogar uma mina De aproximação Aqui no chão De proximidade Sei lá Eu não tenho Uma bagaça da mina Eita Eita Caçamba Mas ele deve explodir Mano Peraí que eu não tô com a minha travadora Bom galera Eles Acho que o primeiro e o segundo Deve ter blindagem nos vidros Aquele outro caminhãozinho lá Deve ter blindagem Esse aqui não tem Tem um bagulho reforçado Mas Olha isso A minha travadora é pesadaça Pesada Ela é pesada Bom Eu vou Vou invadir o Forte Zancudo Com aquele caminhão Pra ver quanto tempo A gente resiste lá Beleza No próximo vídeo Lógico Então Checkmode aí na descrição Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi o teste da blindagem Dos novos veículos É nóis Valeu Tamo junto Fui